E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês, meu, pra conquistar aqui os pacotitos de Elite, então preciso recrutar amigos, mas como eu não tenho muito amigo aí na vida que joga Modern Combat 5, meus amigos são meus inscritos, então eu preciso da ajuda de vocês. Tem um código aqui que é o 6A9A89, que é o meu código pra recrutamento, né? Então assim, caso você aí esteja começando uma conta nova no Modern Combat 5, meu, se possível usar esse meu código aqui, aí você vem nessa mesma tela aqui, ó, aqui, recrutar, aí você já usou um código de recrutamento, ou seu nível está muito alto para isso. No caso aqui, pra quem não tem o nível, né, que nem eu, você pode vir aqui, clicar e colocar o meu código, e aí você já vai tá contando, assim que você bater o level 10, você já vai tá contando como um recrutado meu. Então, se eu recrutar 1, eu consigo 50 águias, se eu recrutar 3, eu consigo 3 pacotes de Elite, se eu recrutar 5, eu consigo mais 180 águias, e se eu recrutar 10, eu consigo 3 pacotes de Elite. O outro é pacote de combate, perdão, 3 pacotes de Elite. E eu preciso muito disso, mano, eu tô precisando de pacote de Elite aí, e eu conto com vocês. Então, eu espero que vocês possam tá me ajudando aí, e não é mendigação não, mas é porque eu sei que tem muita gente que vê meus vídeos aí, tá começando agora, então, se tá começando agora, já usa esse código aí, já vai tá me ajudando demais, galera. Recadinho que eu queria trazer a isso, tamo junto sempre, valeu, falou e fui. Piu!